O vídeo cedido pela polícia mostra a ação dos bandidos. Um homem de boné preto com mochila nas costas é o primeiro a entrar na loja. Os comparsas chegam logo em seguida. Um deles fica do lado de fora. As imagens não mostram, mas os criminosos roubam o estoque de celulares. O local está movimentado e os clientes não percebem que a loja está sendo assaltada. Em menos de cinco minutos, o grupo deixa o estabelecimento com sacos cheios de aparelhos. O crime aconteceu na Tijuca em plena luz do dia. No mesmo bairro da Zona Norte, mais uma ação de bandidos. Esta imagem mostra a fuga de outro grupo. Os suspeitos carregam bolsas com celulares que foram roubados de uma loja de eletrodomésticos. Os aparelhos são destinados ao comércio clandestino. Na hora de comprar um celular, é preciso ficar atento e saber se o estabelecimento é confiável. Eu vi o anúncio na internet de uma loja física com um preço bastante atrativo de um aparelho celular. E eu fui até essa loja e resolvi comprar esse aparelho. Chegando lá, fui bem recebido. Ele me deu, inclusive, o aparelho na caixa, lacrado, tudinho, e com a nota fiscal. A Polícia Civil descobriu uma forma de alertar as vítimas. A Polícia Civil conseguiu, perante o Poder Judiciário, uma decisão judicial, obrigando que as operadoras de telefonia encaminhem mensagens para um grupo de telefones que foram roubados. E essas pessoas, ao receberem a mensagem, estarão cientes que estão com um produto roubado, ou seja, um produto de crime, e estarão sujeitas ao crime de receptação, devendo entregar o telefone na delegacia o mais rápido possível. O procedimento foi autorizado pela Justiça a pedido do delegado responsável pela medida inovadora. Mas os procedimentos futuros só podem ser realizados com nova autorização. No princípio, eu comprei para dar para a minha noiva de presente um telefone sofisticado, um smartphone de última geração. E, quando eu percebi, tinha recebido, uns seis meses depois, eu recebi uma mensagem, uma SMS da parte da Polícia Civil, dizendo que esse aparelho tinha sido roubado e que fazia parte de uma investigação. Foi quando eu resolvi comparecer na delegacia de Polícia Civil, e ali me informaram, me deram toda a informação de que o aparelho foi roubado e que eu poderia ter sido até mesmo acusado de crime de receptação. Em sete meses de investigação, a polícia descobriu o esquema milionário, praticado por diferentes quadrilhas. O lucro dos bandidos pode chegar a meio milhão de reais, somente com a venda de 100 aparelhos como este. Segundo os últimos dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, foram registradas 615 ocorrências de roubos de celulares, somente na capital fluminense. Neste ano, o número cresceu para 1.014 casos, se comparado com o mesmo período do ano passado. Para o delegado, um dos desafios é conscientizar a sociedade sobre a prática desse tipo de crime. A ideia tem por objetivo informar ao cidadão que não adianta fomentar o crime de roubo adquirindo o telefone sem o mínimo de cautela, porque mais tarde essa pessoa pode acabar sendo vítima do próprio crime que fomentou. Legenda por Sônia Ruberti